olá gente tudo bom com vocês começando mais um canal meu chiquinho souza pontinho do vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um macarrão com mano branco pronto espero que vocês gostem do vídeo se inscreva aqui no canal ative o sininho deixa like com muito aqui se gostou do canal compartilha e se quiser também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo se quiser me mandar uma descrição do vídeo também nesse macarrão aí eu vou colocar o molho branco pronto vou colocar também uma linguiça que tava na geladeira vou adicionar cebola e alguns ingredientes aí então fica com o vídeo de hoje e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Bom, o macarrãozinho ficando quase pronto. Onde o macarrãozinho pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.